O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Senhor, naquele tempo quando Jesus se aproximou de Jerusalém, viu a cidade e começou a chorar e disse, se tu também compreendesse hoje o que pode te trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Dias virão que teus inimigos farão trecheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e teus filhos, não deixarão em ti pedra sob pedra. Porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está dizendo que no dia de hoje muitos de nós estamos sendo visitados. Jerusalém agora é as nossas cidades, né? Tudo torna agora para nós a Jerusalém. Porque nós estamos caminhando para Jerusalém Celestial. Então, cada dia nós estamos mais próximo do Senhor. Cada dia nós estamos mais ao lado dEle. Então, nós caminhamos e Ele está dizendo, olha, cuidado. Porque você está sendo visitado a todos os dias. Todos os dias você tem a oportunidade de ser visitado por Deus. A cada instante nós temos essa oportunidade. E nós temos que abrir nossos entendimentos, abrir o nosso coração pela sua visita. Porque quando Jesus chegou em Jerusalém, antes da sua morte, Ele estava descendo. Tem um morro muito grande que vai descendo lá para o jardim, no Getsemane, ali na parte do Monte das Oliveiras. E Jesus tinha acabado de ensinar os discípulos a oração do Pai Nosso. E desceu. Então, uma descida muito íngreme. Do lado esquerdo é o cemitério dos judeus. Embaixo, onde estão enterrados os grandes homens da Bíblia, Davi e outros mais. Estão lá os túmulos de grandes homens da história, do passado. Então, Jesus descia sempre ali. Há uma rua, uma estrada, né? Ele vinha de Betânia, da região de lá. E depois descia sempre ali. E aí Ele passou nesse lugar e olhou para Jerusalém. Porque na subida de Jerusalém tinha um portal. Que é a porta da misericórdia. É por onde diz que Jesus vai entrar quando Ele ressuscitar, quando Ele voltar. E foi fechada quando Jesus entrou ali pela última vez. E fecharam a porta. Puseram o muro, fizeram uma... Encheram de tijolos. Então, quem vai em Jerusalém vai ver aquela porta fechada. A porta está fechada. Porque só vai entrar ali o Rei da Glória. E disseram que quando Jesus voltar, os muçulmanos fizeram até um cemitério atrás da porta. Porque eles querem ser o primeiro a ser ressuscitado. Então, nós... Essa é a expectativa que nós vivemos a cada dia. Por isso a primeira leitura de hoje. Mostra os sete selos que vão... Que o Cordeiro vai abrir. E vai mostrando que cada acontecimento... Para chegar à vinda de Jesus. Chegar o tempo da volta do Senhor. Preparando a volta. E vai dizer que se nós formos olhar os selos que foram abertos, que foram revelados. Nós estamos chegando no sexto selo. Porque lá vai dizer, João 16, 8. Que quando começasse a aquecer a terra. De tal forma que os homens iriam amaldiçoar a Deus por causa do aquecimento. E a morte do mar. O mar ia morrer. A vida no mar ia morrer. E já está acontecendo. O aquecimento já está aí nas nossas portas. Então, os sinais dos tempos. Nós estamos caminhando. Por isso, ele está mostrando que quem poderia abrir os selos. Somente Jesus que poderia abrir os selos. Para que nós compreendêssemos que tempo nós vivíamos. A quem está nos visitando. Quem nos visita agora. E para abrir os nossos olhos. Abrir os nossos entendimentos. Abrir a nossa vida. Abrir o nosso coração. Para os sinais. Da vinda do Senhor. Por isso, Deus coloca os sinais. O tempo. Vá abrindo todos. Para que nós compreendêssemos. Para que nós estamos vivendo. Nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. E eu preciso caminhar. Fazer esta caminhada. Abrir toda a minha vida para esta graça. E Jesus ensina. Como que ele consegue ver tudo isso. Como que eu consigo vencer todas as tribulações. Então, o apocalipse vai mostrar que do lado dele estavam quatro seres vivos. São os quatro evangelistas. Marcos, Mateus, João e Lucas. E que quando eu leio. Quando eu começo a ler a palavra de Deus. Que eu começo a viver a palavra de Deus. Vou abrir todo o meu coração. Vou começar a alimentar a minha vida. Com esta graça. É eles que vão dar vida. Vão dar estímulo. Vão me conscientizar. Dessas graças de Deus. E estas palavras. Vão me colocar. Por isso que eu tinha sete chifres. E os sete chifres. É a força que rompe. O chifre lá em Genozaíno tem o sinal de poder. De força. De destruir o que está na frente. Então, o sete chifre para nós é o sete chifre. O que é? Por isso que ele está dizendo. Os sete chifres são os dons. Os dons que Deus nos coloca. As virtudes que Deus coloca sobre nós. As virtudes são três teologuais. Que são as virtudes que vão romper todas as situações dentro de nós. Que vai nos dar graça. Então, as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Que são as que vão nos fazer caminhar com retidão para Jerusalém. Que nós não vamos nos perder. Que nós não vamos tropeçar. Mas que a gente vai caminhar com segurança. Depois vem as outras humanas. Que é a prudência. Que é a justiça. Que é a fortaleza. É a temperança. Que vai moldar o nosso coração. É que estava em Jesus. Essas virtudes estão em nós. Elas que nos capacitam. Que vai romper tudo que está à nossa volta. Que não vai deixar a gente desfalecer. Cair. Ficar estirado. Desanimado. Ou destruído. Ou ser corrompido pelo mal. São essas virtudes que vão nos dar a capacidade. De vencer as tentações. Que virão bater contra nós. Os vícios. As misérias humanas que tem por aí. Todas essas situações. É as virtudes que Deus coloca em nós. Que não vai nos dar a graça de romper. Com essas cadeias. Com toda a sedução que o mundo oferece. Então essas graças. Então as três virtudes teologais. E mais as quatro humanas. E ele vai falar aqui já de cara. Para nós. O cordeiro tinha sete chifres. Sete olhos. Que são os sete espíritos de Deus. Então para me ajudar. Ainda. Viver. Teus olhos de Deus. Em mim. Para enxergar todas as coisas de Deus. Eu preciso dos sete dons do Espírito Santo. E cada dia mais. Eu alimentar desses sete dons. Eles serão os meus olhos. Diante de todas as situações. No caminhar da minha vida. Então. Eu não vou me perder. Pelas trevas do mundo. Eu não vou me perder. Pelas veredas que existem por aí. Eu já sei onde estão os meus olhos. Onde estão os meus olhos. Está o meu coração. Por isso diz. Você precisa ter a sabedoria. Inteligência. Conselho. Fortaleza. Ciência. Piedade. E o temor de Deus. Mas é interessante. Que duas são preciosas. Tantas virtudes humanas. Quanto. Os dons. Duas são. Que vão arrastar todas as outras. Se eu mantenho acesas. Duas que estão aqui. As outras. Vão sendo. Alimentadas. E acrescentadas. Elas vão sendo vividas também. Para. As. Virtudes. A primeira é a caridade. Se eu tenho caridade. Que é o amor ágape. Eu mantenho as outras virtudes dentro de mim. Se eu esfrio a minha caridade. As outras virtudes. Esfrio. Dentro. Dos sete dons. O mais sublime. O mais importante. Chama-se. Temor. A Deus. Se eu tenho o temor de Deus. Eu vou ter a caridade. Se eu não tenho o temor de Deus. Eu vou me perder. Nós vamos nos perder. Porque o pecado vai entrar. A medida que eu vou perdendo o temor de Deus. Quando eu perco o temor de Deus. Eu acho que Deus não vai me condenar por isso. Olha. Depois eu faço. Eu vou prolongando. Porque o temor. Porque a gente esquece que eu posso morrer. Então o temor de Deus me leva. A ter uma vida atenta. Uma vida. Atualizada. Uma vida vivida a cada dia. Como se fosse o último dia. Da minha vida. Como se fosse. Aquele dia que ia encerrar tudo. Então o homem que tem o temor de Deus. Ele vive. Como que cada dia fosse o último dia. Então. Esta é a riqueza que eu preciso ter no meu coração. Essas duas. Vão trazer as outras. A virtude. Da caridade. E o. Dom. Dois. Do temor de Deus. Vão trazer todos os outros. Atualizados dentro de mim. Vividos dentro de mim. Esta graça hoje que Deus nos mostra. Para que? Porque. Eu estou sendo visitado por Deus hoje. Você está sendo visitado. E para que você. Saiba. Que o Senhor. Está. Para chegar. E nós não sabemos. O dia. Porque. Tu não reconheceste. O tempo que fosse visitado. Por isso a gente se perde. Põe a mão no seu coração. Vamos pedir essa graça. Se nós temos. Se Deus nos dá. Essa força. Das virtudes. E os olhos dele. Para a gente enxergar tudo isso. É bom que a gente peça. E viva. E alimente. A cada instante. Essas graças. O Senhor derrame sobre nós hoje. Todas essas. Reacenda em nós. Reacenda primeiro em nós. Essas virtudes que estão dentro de nós. Que muitas vezes estão adormecidas. A fé. A esperança. A caridade. A prudência. A justiça. A fortaleza. A temperança. Dá-nos. O Senhor alimentar. Para que isso seja. A nossa força. Diante de cada situação. E te pedimos agora. Que os dons do Espírito Santo. Que ele seja os nossos olhos. No caminhar do dia a dia. Para que nós não pecamos nossos olhos. Olhando para Jerusalém Celestial. Enche-nos da sua tabernura. Inteligência. Do conselho. Da fortaleza. Ciência. Piedade. E acima de tudo. O temor a ti. Enche-nos com o seu temor. E com a sua caridade. Para que assim. Nós possamos saber. Que o Senhor nos visitou. A cada dia. E que dele nós alimentamos. E vivemos. Como se fosse. O tempo de entrar na Jerusalém Celestial. Te agradecemos Senhor. Por tudo isso. Canção Nova Play. Canção Nova Play. Assine já.